A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas se sorriem e se falam Se entendem e se calam No fascínio desse instante Passarinhos fazem festa nos seus ninhos No momento em que sozinhos Somos muito mais amantes E é tão grande o amor que a gente faz Que pelas ruas já não cabe mais Se eleva pelos anos Toma conta da cidade E felicidade é tudo que se vê Os sinais se abrem, mas ninguém tem pressa E o carteiro olhando o céu Esquece até da carta expressa Silenciam-se as buzinas Os casais fecham cortinas E é tanto amor que para até o país Tudo para quando a gente faz amor 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 Não, eu não mudei Só despertei Pra certas coisas que eu não quis acreditar Te maguei, te desprezei Agora sei que fui feliz Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo pra você voltar pra mim Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor ficar assim Onde está você que levou toda a verdade Que só deixou saudade Te ouve a paz Onde está você que não deu o meu socorro Assim eu fico louco Bem que eu quis te esquecer Mas nunca ouvi demais Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo pra você voltar pra mim Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor ficar assim Onde está você que levou toda a verdade E só deixou saudade E só deixou saudade De novo a minha paz Onde está você que levou toda a verdade Onde está você que não deu o meu socorro Assim eu fico louco Bem que eu quis te esquecer Mas nunca ouvi demais Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molho teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente 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 para amar Só para amar Foi Deus Foi Deus que fez o céu O rancho O rancho das estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Fez Fez a lua Fez a lua que prateia minha estrela em sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez a fé do anonimato dos afetos escondidos Foi Deus E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molho teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Fonte de mel nos olhos de gueixa Kabuki, máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você é linda Você é linda Do amor que bateu em mim Gosto de ver Você é linda Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda É sexta-feira Se chove Eu nem ligo Vou me mandar Bebo logo um conhaque Me atiro na chuva E vou te encontrar Quis-te casar Quantas mil são das horas Minha truca vai esperar E eu sem grana Sem nada Nem mesmo marão Neste fim de semana O programa é paixão Eu vou te dar O calor da minha chama Eu vou te amar E o interfone quebrado O interfone quebrado O porteiro não deixa entrar Pego a pego Pego a última ficha E vou pro orelhão Que telefona Até me lembro Que eu vi Acabou E te peço Eu vou te encontrar Mas a ficha caiu E nem mesmo Tostão Neste fim de semana Só mesmo paixão Eu vou te dar O calor da minha chama Eu vou te amar Tu quis quebrar Tua cana Transo no chave Com a televisão Cinema, dançom Sem medrada Melhor ficar em casa Fazendo amor Tira essa roupa Esquece da vida E vem Novo pra cá Apaga a luz Que saudades Quero te abraçar Eu vou te amar Esquentar a tua cama E só amar Vinte semanas Sem granar Eu vou te amar Esquentar a tua cama E só amar Durante toda a semana Eu vou te amar Esquentar a tua cama E só amar Fim de semana Sem granar Eu vou Toda vez que eu fico triste Tô sozinho Dá vontade de correr E te abraçar Mas a vida Quis mudar Nossos caminhos Cada um foi pro seu lado Sem pensar Tento te encontrar Naquela estrela Eu não consegui Ao menos tê-la Eu não consegui Deixar De te amar Quis te procurar Por tantas vezes Os meus dias Passam Feito meses Essas coisas Só o amor Pode explicar Mesmo tão longe Te quero tanto Que nem eu mesmo Sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem É você Toda vez Digo pra mim Que você volta Pois a vida São pedaços De exame Esse amor É feito um elo Que se solta Uma parte a menos No meu coração Tento te encontrar Naquela estrela Eu não consegui Ao menos tê-la Eu não consegui Deixar De te amar Quis te procurar Por tantas vezes Os meus dias Passam Feito meses Essas coisas Só o amor Pode explicar Mesmo tão longe Te quero tanto Que nem eu mesmo Sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem É você Vou correndo Vou tentar Te abraçar Feito um sonho Não há nada Em teu lugar Mesmo tão longe Te quero tanto E nem eu mesmo E nem eu mesmo Sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem Minha miragem É você Vou correndo Vou tentar Te abraçar Feito um sonho Não há nada Em teu lugar Por você Eu tenho feito E faço tudo O que puder Pra que a vida Seja mais alegre Do que era antes Tem algumas coisas Que acontecem Que é você Quem tem que resolver Acho graça Quando às vezes louca Você perde a pose E diz Foi sem querer Quantas vezes No seu canto Em silêncio Você busca O meu olhar E me fala Sem palavras Que me ama Tudo bem Tá tudo certo De repente Você põe a mão Por dentro E arranca o mal Pela raiz Você sabe Como me fazer Feliz Carne e unha Alma gêmea Bate o coração As metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Que se atraem Sonho lindo De viver Estou morrendo De vontade De você Carne e unha Alma gêmea Bate o coração As metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo De viver Estou morrendo De vontade De você Quantas vezes No seu canto Em silêncio Você busca O meu olhar E me fala Sem palavras Que me amam Tudo bem Tá tudo certo Mas de repente Você põe a mão Por dentro E arranca o mal Pela raiz Você sabe Como me fazer Feliz Carinha Alma gêmea Bate o coração As metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo De viver Estou morrendo De vontade De vontade De você Carinha Alva gêmea Bate o coração As metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo Sonho lindo De viver Estou morrendo De vontade De você Bate o coração As metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo De viver Estou morrendo De vontade De você Foi assim Que de repente Estávamos ali Sentados Grinte A frente Não faltava Nem mesmo A lua Falávamos De todo O povo Por qualquer Coisa A gente Ria Um Dois Luz E eu Que já Não havia Hora De te ver Em meus braços Se poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia Em que tive E faz tempo Eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero Tentar entender O desejo Que eu sinto É mais do que palavras Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Cor a cor E a noite foi só Magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade E eu morro Se não volto A te ver De novo Em meus braços Pra poder Te dizer Te amo Desde o primeiro dia Em que te vi E faz tempo Eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero Tentar entender O desejo Que eu sinto É mais do que palavras Te amo Desde o primeiro dia Em que tive E faz tempo Eu te buscado Já te imaginava Assim Te amo E nem quero Tentar entender O desejo Que eu sinto É mais do que palavras Te amo E nem quero Tentar entender O desejo Que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Dois e dias se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Música Música Noite e dias se completam Só pro meu prazer Só pro meu prazer Quem me chamou Quem vai querer Quem vai querer voltar Mesmo assim Mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde Responde sim Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Não é muito Você verá Que a emoção Começa agora Agora é brincar De viver Não esquecer Ninguém é o centro Do universo Assim é maior Assim é maior O prazer Você verá Que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde Sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Não E eu desejo E eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Vem Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Você verá Você verá Que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Continua sempre Que você Responde assim A sua imaginação A arte de sorrir A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Não Se inscreva no canal. 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 Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Não entendi. Eu era feliz, minha espera acabou. Meu corpo cansado, meu corpo cansado, meu corpo cansado e eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Ah, eu amei. Pela marca que nos deixa. A ausência de som, a ausência de som, a ausência de som que emana das estrelas. Pela falta que nos faz. A nossa própria luz, a nossa luz, a nossa própria luz, a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo, a tua luz, a nossa luz, o corpo, o corpo, a nossa luz, a nossa luz, a nossa luz, a sua luz, a nossa luz. Pela mágica do dia, que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca, e a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria, e quando eu for embora, você cantará Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca, e a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria, e quando eu for embora, você cantará Eu me apaixonei, sem sequer pensar em me guardar De você, foi tudo sem querer Como sempre, ninguém pode prever E eu nem buscava alguém Afim de repartir uma ilusão Ansiedade Só um pouquinho de paz E agora Viver é bom demais Você é minha estrela Sexual Seu olhar é um sinal de esperança Eu te entendo tanto Você é minha estrela Sexual Seu calor é o mais intenso Seu limite é o mais distante Céu Eu nem buscava alguém Afim de repartir uma ilusão Ansiedade Ansiedade Só um pouquinho de paz E agora E agora Viver é bom demais Você é minha estrela Sensual Seu olhar é um sinal de esperança Seu olhar é um sinal de esperança Eu te entendo tanto Você é minha estrela Sensual Sensual Seu calor é o mais intenso Seu limite é o mais distante Céu Você é minha estrela Sensual 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 Seu olhar é um sinal de esperança Eu te entendo tanto Você é minha estrela Você é minha estrela Sensual Sensual Seu calor é o mais intenso Seu limite é o mais distante Céu Nós dois andando pelo céu Tudo é tão lindo O mundo fica diferente Fica bem distante É tudo como se tivesse que morrer Agora A minha vida está em tuas mãos Senhora E quando vejo teus cabelos da cor do sol Eu sinto que se quisesse Poderia voar Andar pelo horizonte Sem mistério E vou olhar teus olhos Porque são sinceros Guarda-me Proteja-me Que sou eu Quando te amo Eu sou um homem Que chega a Deus Na minha viagem Pelas estrelas Tu terás O amor sincero O infinito O infinito Que não verá Pois o infinito São os teus olhos Meu amor E quando te amo Eu sou um homem Que chega a Deus Eu sou um homem E quando Quando te amo Eu sou um homem Eu sou um homem Que chega a Deus Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Deixa eu pensar Eu sou um homem 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 Amor, eu amo Amor, eu amo Amor, eu amo Eu sou um homem Amor, eu amo 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 Tinha suspirado Tinha beijado o papel Devotamente Era a primeira vez Que lhe escreviam Aquelas sentimentalidades E o seu orgulho Dilatava-se Ao calor amoroso Que saía delas Como um corpo Ressequido Que se estira Num banho térmico Sentia um acréscimo De estima Por si mesma E parecia-lhe Que entrava Enfim Numa existência Superiormente interessante Onde cada hora Tinha o seu encanto Diferente Cada passo Conduzia um êxtase E a alma Se cobria De um luxo Radioso De sensações Amor, eu amo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto